Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de tutoriais aqui do Magic the Gathering Online, certo? Não são bem tutoriais, na verdade, são vídeos onde eu falo um pouco mais sobre o jogo e tiro dúvidas de vocês, ok? Bom, no vídeo passado eu ensinei vocês a criar uma conta e a baixar o jogo, bem como quais são as propriedades do jogo, quais são as configurações que o seu computador precisa ter pra rodá-lo e etc. O link do vídeo anterior e dos próximos vídeos estarão aqui na descrição do vídeo também, ok? Bom, como prometido, hoje nós iremos passar por todas as abas do mall, pra cada botão que você pode clicar aqui nesse jogo, vou explicar a função básica de cada um deles. Obviamente será bem resumido, eu não vou me adentrar muito, me aprofundar muito, é só pra vocês verem como é que é a interface do jogo, pra decidir se vocês querem ou não comprá-lo, ok? Então essa aqui é a página inicial do mall, quando você colocar o seu usuário e a sua senha você vai cair direto aqui. Essa tela aqui, bem como as outras abas, demoram um pouquinho pra carregar, certo? Não é um negócio que você só abre e carrega todas as informações de uma vez só. Na verdade, no início, quando eu baixei o jogo, como eu não tinha nenhuma carta, nem não tinha nada, tipo, nada além do que o jogo traz, Mas carregava bem rápido, cerca de um minutinho, tava tudo pronto já, agora tá demorando um pouco mais, eu acho que isso é normal. Se você tiver um processador e uma conexão com internet bem boa, eu imagino que seja bem rápido, ok? Bom, vamos começar pelo home, que é a página que você é redirecionado logo quando você entra. Aqui, geralmente vai ter uma propagandinha do mall, tá? Aqui vão ser os anúncios, né? Basicamente as notícias do mall, ah, você é novo com o Magic Online? Comece, blá 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 blá, ah, decida se você quer jogar Magic nessa semana, não sei o que. Tem várias notícias aqui, no geral elas não são muito úteis, eu nunca cliquei em nada daqui, mas enfim. Logo aqui na direita nós teremos uma liga, certo? Que no caso a que tá em destaque aqui é a Pauper League, você pode entrar na liga, temos 489 jogadores ativos já, então você clica aqui se você quiser mais detalhes sobre a liga. É claro que dependendo do dia que você abrir o mall, talvez esteja outra coisa aqui no lugar. Eu já abri, antes tava Standard, a liga do Standard e tal, mas enfim. Já vi coisa de Draft aqui também. Aqui nós temos os torneios próximos, né? Os Upcoming Tournaments, os torneios que estão vindo aí. Esses aqui acontecem todo domingo, eu estou gravando esse vídeo no domingo a 1h da manhã, na verdade era sábado a 1h e 7 minutos atrás, mas enfim, vocês não estão vendo esse vídeo no domingo, então de qualquer forma ignorem isso. Aqui então vai ter um selado diário de Battle for Zen de cara às 2h, daqui a pouquinho. Um suíço, um selado suíço pra quem é novo no Magic Online às 2h30 e aí por diante. É impossível você não achar um desses torneios, pelo menos que você não tenha vontade de entrar ou que não tenha um formato que você jogue. Então tem Standard, tem Modern, deixa eu ver, tem Legacy aqui também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Tem... Deixa eu ver... Deixa eu ver se não tem Pauper aqui. Tem o Pauper aqui em cima, obviamente. Tem Draft, tem selado, tem bastante coisa, tá? Então você pode ficar à vontade que você vai achar muita coisa aí. Bom, aqui embaixo você vai ter os seus Buddies, os seus amigos, né? Eu tenho apenas 9 amigos aqui. Você pode clicar em Add Buddy, então você escreve aqui, blá blá blá, esse aqui é o nickname do meu amigo. Você clica em Add Buddy e agora ele faz parte da sua lista de amigos aqui, tá? Se você clicar, por exemplo, com o botão direito em cima de qualquer amigo, você pode ver o perfil dele. Você pode abrir uma conversa com ele. Você pode bloqueá-lo se ele for um mala ou se você não quiser mais falar com ele. Você pode removê-lo da sua lista de amigos, tá? Você pode convidá-lo para uma troca, né? Você troca a carta com eles. Ou você pode desafiá-lo pra jogar uma partidinha de Magic, beleza? Agora nós vamos partir pra parte que muita gente quer ver, que é a Collection, tá? Eu já peço desculpas porque a minha coleção é bem pequena, não tem quase nada. Então não esperem ver muitas cartas aí, porque eu criei a conta muito recentemente. E como eu jogo Pauper, né? A gente só tem carta comum aí. Mas enfim. Aqui nós teremos as nossas cartas e outros produtos, certo? Outros produtos vão englobar os nossos avatares, os nossos Event Tickets e os nossos Player Points. Bem como outros produtos que podem aparecer aqui, tá? Então nas cartas a gente pode filtrar por cartas que jogam apenas no Standard, ou cartas que jogam apenas no Modern, ou cartas que jogam apenas no Vintage, ou cartas apenas comuns que jogam no Pauper. Planeswalkers, que eu não tenho nenhum no caso. Deixa eu ver mais alguma. Freeform, Vanguard, Legacy. Enfim, você pode filtrar pelo que você quiser. Você pode filtrar por cartas apenas azuis, ou cartas... deixa ele carregar um pouquinho. Ou cartas apenas em colores. Você pode filtrar pelo que você quiser, beleza? Bem como o tipo aqui também, resistência, você vai aumentando. Eu quero cartas com resistência 8. Então tem essas cartas aqui. Tá? Então é isso aí. Deixa eu resetar todos os filtros. Então é isso, tá? Aqui você pode mudar o display das cartas, como elas são mostradas, né? A quantidade de cartas. As versões das cartas. Se você quer mostrar apenas as foios, as não foios, as promos, as que não são promos... Você pode selecionar elas aqui por custo de mano convertido. Você pode mudar elas aqui por... deixa eu ver... por raridade. Vamos ver por raridade como é que fica. Ó, então temos aqui as nossas cartas. Por raridade. Por número de coleção. Você pode aumentar aqui o tamanho e diminuir, tá? Isso aí é bem básico. Isso aí você aprende normalmente. Aqui embaixo nós temos os nossos decks e pastas. Então os decks modernos que eu tenho é um Jundi Budget e um Treasure Hunt. Ok? Nós temos os nossos decks Pauper. Você pode mudar aqui o... por exemplo, se eu quiser apertar o botão direito aqui. Propriedades. Eu vou mudar essa caixinha aqui por uma caixinha... deixa eu ver... branca. Por que não? Eu vou lá e dou um ok e pronto, tá? A gente pode adicionar um novo deck. A gente coloca o nome dele, coloca qual o formato, escolhe a caixinha. Isso tudo é bem auto-explicativo. Vocês aprendem mexendo por conta própria, tá? Então eu posso mudar os meus decks aqui. E é isso aí. Então aqui eu adiciono um deck e aqui eu adiciono uma nova pasta, tá? Pasta como, por exemplo, as pastas de Bulk. São as minhas cartas que eu não estou usando, que eu estou passando, trocando ou vendendo. Beleza? Tá, então acho que agora nós temos permissão para passar para a próxima aba. Que é a de Play Lobby. Que é a aba que você provavelmente vai passar mais tempo. Porque é a aba que tem os jogos, meus amigos. Sim. Aqui nós podemos escolher por jogos construídos, torneios construídos. Torneios limited, né? No caso, draft e selado. Construídos apenas para jogar, certo? Você joga, não é um torneio. É como se fosse um x1 maroto ali com seus amigos. Aí que você escolhe a dificuldade, né? Você diz, ah, estou começando agora. Ou estou jogando para me divertir. Ou estou aprendendo o jogo. Estou entrando no competitivo agora. Ou estou foda, eu quero treinar para os torneios aí, porque é nóis. E aí aqui você escolhe o deck que você quer jogar, né? Algum deles, o Pauper ou o Modern. E aqui você pode filtrar novamente. Eu quero filtrar apenas por partidas Modern. Eu quero jogar um barra um aqui, eu contra uma pessoa. Ou jogar um Free For All, todo mundo contra. Ou jogar solitário, caso você queira treinar um combo seu e tal. Enfim, aí aqui você pode permitir que as pessoas vejam você jogando. Enfim, tem vários desses filtros que você pode colocar, ok? Eu não vou abrir ainda o cenário onde você joga. Você pode assistir vídeos de eu jogando no meu canal. Eu vou deixar isso para um dos próximos episódios. Partindo para a próxima aba, nós temos a nossa Store. O que é a Store? É uma loja de produtos da Wizard, ok? Então, ó, essa aqui é a frente da loja, como se fosse a vitrine da loja. Você pode comprar Event Tickets, que é o que você usa para comprar cartas no mall. Você pode comprar boosters, decks fechados. E um ponto negativo do mall, depois eu irei falar isso no meu último vídeo, que vai ser uma análise de se vale ou não a pena jogar. Um ponto negativo é que os decks aqui estão 15 dólares. Os boosters estão 4 dólares. Você paga isso no booster do Magic físico, cara. Não faz sentido um booster online valer o mesmo que o físico, certo? Porque os caras não têm despesa. Os caras não estão tendo despesa para empacotar, para vender, para enviar as cartas, etc. E aqui eles estão tendo uma despesa bem menor e o preço está o mesmo. Mas, enfim, isso é assunto para o próximo vídeo. Então, você pode filtrar aqui por apenas o Teams Deck, né? Os decks de temáticos, booster packs. Aqui você filtra, eu quero produtos apenas de Fate Refort. Quero produtos apenas de Plane Chase. Enfim, você filtra como você quiser. E aí, para você pagar, você vem aqui, escolhe o seu cartão, o número do cartão, o número, etc. Data de expedição, o código de validação aqui embaixo e você faz uma compra normal, certo? Agora, a página de trade, a aba de trade. Aqui estão todos os bots e jogadores que estão oferecendo cartas. Então, por exemplo, você está procurando, deixa eu ver se eu vou achar aqui, uma Steam Vents. Deixa eu procurar a Steam Vents, não sei se vai demorar muito para filtrar. Então, você vai filtrar por todos os anúncios que tem Steam Vents. Nesse caso aqui, esse cara está comprando a Steam Vents por 4 dólares, por 4 ticks e 14 centavos. Deixa eu ver se tem alguém que está... Geralmente, o pessoal está comprando, tá? E aí, você vem aqui quando você quer vender. Mas, enfim, você pode ver aqui que alguma dessas pessoas deve estar vendendo e algumas devem estar comprando, ok? Então, você pode ver aqui as últimas coisas que você negociou. Você pode ver aqui os seus amigos e o seu próprio Trade Binder, para ver quem é que está a fim de comprar as cartas. Agora, nós vamos para a conta, certo? Aqui você mexe as coisas de propriedades do mall, né? Como é que você quer que sejam as animações e tal. Eu vou deixar como estava. Eu não mexi nisso aqui, vou ser bem sincero para vocês. Você pode mudar os seus dados da conta. Vocês estão vendo que eu ocultei meus endereços aqui e tal, para vocês não verem. Mas, enfim... Vocês podem mudar aqui todas as funções. Como é que você faz para... Eu quero mudar o botão Ctrl para... O Ctrl Z vai virar X agora. Sei lá, você muda o que você quiser, tá ligado? O F6, que geralmente passa até o final do turno, você pode mudar para que ele seja outro botão. Caso você queira, enfim, maximizar o seu tempo. E aqui você vai ter vários outros. A história do jogo... Enfim, várias outras... Não é a história do jogo. Na verdade, é o Game History, né? Você vê aí os jogos que você jogou antes. Vocês estão vendo todos os meus resultados aqui. Olha só que legal. Só perdi tudo, basicamente. Não, estou brincando. Então, você vê todas essas coisas aqui. Não tem muito o que comentar. Você pode vir no Help também, para tirar as suas dúvidas, tá? Se você está assistindo esse vídeo, eu espero que você não seja obrigado a vir no Help para as suas dúvidas serem respondidas. Eu espero que eu consiga responder eu mesmo. E por último, porém não menos importante, nós temos o chat, né? Você pode iniciar uma nova sessão de chat aqui. Conversar com o suporte do jogo, para tirar dúvidas e reportar problemas. Você pode entrar num chatroom, né? Para conversar com toda essa galera aqui. Ou você pode conversar com os seus próprios amigos. Os que estão verdinhos são os que estão online. E esses aqui estão offline, ok? Bom, então eu acho que é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, no próximo vídeo, eu irei fazer, explicando como é que você pode comprar cartas no mall. Essa é uma dúvida muito frequente. Como é que você faz para comprar cartas? Quais são os lugares que eu compro cartas? Como é que é o preço das cartas do mall? Para vocês terem uma ideia, ok? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Vocês podem clicar no gostei e se inscreverem no canal. Se vocês quiserem assistir mais vídeos como esse aqui. O resto dos episódios da série, que já estão todos postados no canal, estarão aqui na descrição do vídeo também. Para facilitar a vida de vocês. Eu espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço e falou!